Nós estamos chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. E veja bem que nós chegamos para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo através das nossas redes sociais. Olha as nossas redes sociais aí, agora o destaque maior para quem? Para o nosso site. Vamos saber o que tem no nosso site hoje, PG. Vamos lá. Acidente envolvendo o ônibus do cantor Jonas Esticado, deixa transferido. Onde foi isso? Rapaz! Levantamento alerta para consumo de álcool no país. Ah, isso aí. Confira as principais opções de lazer para o fim de semana. Rapaz, esse MMA10 deca você perfeitamente quadrunado com a realidade do que vai acontecer na ilha. E nós aí no ar, bonito, cheio de vida, né? Mas bonito é a difusora, rapaz. E nós vestindo de Petros. A moda masculina, nota 10, lá no Shopping Monumental. E também aí no Shopping Timbira, na cidade de Imperatriz, não é não, Pablo? E a de Petro Veste é que os nossos apresentadores e, acima de tudo, faz uma festa linda também conosco. Da mesma maneira, produção, da mesma maneira que a Madame Ju, mostra a Madame Ju, da minha amiga Juliana, também é parceira nossa aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Por exemplo, ó, se você vai hoje à Peca dos Pais, ainda tá na hora de você ir lá no Marcos Center, lá no Marcos Center, não é não, adquirir uma roupa dessa. Já imaginou que você chega no iate hoje com uma roupa dessa daí, olha aí? Meu amigo, vai fechar o tempo. Não pra chover, mas o tempo vai ficar estrondoso, não é não? Madame Ju, olha, moda feminina linda, olha aí, ó. Como não desejar um vestido tão perfeito? E a Madame Ju tá aqui conosco, claro que está. Porque nós só temos aqui mulheres que são aposentadoras, cheias de vida, cada vez mais competentes naquilo que fazem. E vestindo Madame Ju, ficam mais sábias na televisão, não é não? É isso aí, tamo chegando aí numa boa. Agora o nosso zap é 9971249. Você sabe que esse zap, ele está para Grande São Luís, está para o Maranhão e está para o Brasil. Vamos ver qual é o primeiro zap aqui. Boa tarde, meu nome é Jovenilso de Barreirinhas. Olha aí, ó. Lá vem o primeiro barreirense de lá. Olha aí a cara do cidadão aí. Que legal, Barreirinha, a tega dos lençóis, né? Não é uma coisa boa, a tega dos lençóis, né? Ah, de quem? Tem um recado do até... De onde é essa telespectadora, hein? Que recado é? Vamos ouvir. Espera aí. Tem um recado. Esse recado pode botar no ar? Pode. Pode colocar no ar? Por que que a gente pode colocar? Porque na verdade a difusora é a minha cara, sua cara e a cara do Maranhão. Sem dúvida alguma a difusora é... Vitória, diga aí, Vitória. O que é que é? Fala. Olá, Zé Cirilo. Meu nome é Vitória. E eu assisto o seu programa todos os dias. E essa homenagem vai ser para você e para todos os papais que te assistem. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Aê, Vitória. Não foi à toa que seu pai ou sua mãe lhe batizou de Vitória. Né, não? Porque você é uma Vitória cantando. Você é uma mulher vitoriosa. Que legal, né? Então vem aqui, deixa eu ver. Manda um beijo para o Gleice Lanches. Ah, rapaz. Sabe onde é isso? Sabe onde é isso aí? Lá no espigão. Olha, esse Gleice é todo o tempo frequentado. O espigão você anda, curte, ouve música. Domingo tem lá um cinema de arte. Todo mundo fica sentadinho. Olha aí, ó. Ah, rapaz. Foi no dia que eu passei lá com a madame lá, dona da Gleice. Não, a barriga não tem nada a ver. A barriga está inteira. Não vai nessa. Gleice Lanches, que legal. Vamos, vai. Vamos, vamos, vamos bombar aqui. Vamos bombar. Boa tarde. Yuri da Coama. Olha, rapaz. Yuri da Coama, tudo bem. Bem aí, ó. Cabelo perfeito, barba perfeita. Olha, rapaz. Gostei desse tripé aí. Ficou legal esse tripé. Barba, cabelo e bigode. Ha, ha, ha. Ei, hoje é dia 9 de agosto. Sexta-feira. É dia de você tomar um choppinho gelado. Uma cervejinha que desce legal. Aquele whiskyzinho da sua preferência. Aquela caipirosa maravilhosa, não é bom? Só é bom demais. Hoje é sexta-feira. Olha, o dia do papai não é domingo. Sexta-feira começa a feca do papai. O papai merece um fim de semana esticado. Sexta, sábado e domingo. E por isso que você vai levar o seu pai, você é pra onde? Para o iate hoje, 9 da noite. Vê esse evento aí. Quem vê, confira aí. Vamos lá. É dia 9 de agosto, sexta-feira. A mais esperada festa dos pais no Iate Clube de São Luís. Diogo Rezende, o rei da sofrência. Macarrão e banda tagarela. E o swing de Erickson Andrade. É sexta, dia 9 de agosto, no Iate Clube. A mais esperada festa do papai. Ingressos no Iate Clube e nas óticas de Nis. Informações 31995282 e 99971249. E a mais esperada festa do papai.